E aí meu amigo empresário, gestor de vendas, vendedor, tudo bem? Olha onde a TV do Vendedor veio parar hoje, num dos lugares mais bonitos do Nordeste Brasileiro Aracaju, Sergipe Se você não conhece Aracaju, vem logo pra cá, você vai ver o que é o paraíso que está esperando você Olha só, eu estou aqui ao lado de um empresário, palestrante, palestrante, consultor empresarial, escritor Você vai ver tanta coisa que às vezes não cabe nem na apresentação Com vocês Augusto Lucena Augusto Lucena, obrigado por nos receber aqui na KLA Aracaju Prazer bem, é prazer participar aqui, falar pro teu público, TV do Vendedor É uma aula muito grande, eu tenho certeza que o bate-papo vai ser muito bacana Show de bola, olha só gente, se você não conhece a KLA Hoje certamente, de maneira inexorável e refutável, é uma das maiores empresas Que promovem palestras, treinamentos, é uma escola de vendas KLA Já é referência na América Latina Então se você não conhece, isso, conheça agora digitando esse site aqui www.kla.com.br Então vamos lá logo André, fala logo por que esse cara está do seu lado Augusto Lucena, quem que é Augusto Lucena por Augusto Lucena? Bom André, nós somos, na verdade, pra apresentação direta, né De ser que nós somos vendedores, né Nós somos, o Augusto Lucena é um vendedor Um vendedor realmente, né, que tem uma expertise, uma experiência realmente de mercado Que vive todos os dias essa incrível profissão Que na verdade considera como a melhor profissão do mundo, a mais importante profissão Afinal, tudo que é feito é pra vender Todo o capital que circula no país e no mundo circula graças a ação de nós vendedores Portanto, Augusto Lucena é um homem de vendas Alguém que vive isso todos os dias E que faz realmente um trabalho Se preocupando com as pessoas Entrega de conteúdo A nossa empresa hoje, graças a Deus Já são mais de 15 mil pessoas impactadas Tudo isso E é, e nós vamos quase 7 anos de mercado aqui Somente em Sergipe Então hoje nós trazemos pessoas de vários lugares do Brasil Pra ser treinadas aqui conosco Enfim, e o nosso propósito é esse É levar conhecimento para o maior número de pessoas possível Entregar realmente para essas pessoas resultados E gente, eu sou até suspeito de falar desse cara Que é além de um grande empresário Que eu, que eu, que eu admiro Também é um grande amigo Que se tornou, é um cara que abriu as portas Para eu entrar dentro da KLA A KLA foi o primeiro lugar que eu dei palestra para a KLA Foi com a porta aberta do Augusto Lucena E daí então, com o aval do Edilson Lopes O fundador, etc, a coisa aconteceu Mas Augusto, eu acho que o pessoal está querendo saber Por que que vendedor bom nunca fica desempregado? Exatamente, não fica desempregado porque as empresas em si Não deixam esse profissional realmente ficar desempregado Hoje a maior demanda de uma empresa é a área comercial Você pode observar, existem anúncios e mais anúncios Realmente, precisam de com os vendedores Precisam realmente do gerente de vendas E muitas vezes, esses profissionais Que se dizem até vendedores Quando você fala em visitar o cliente E pegar tua pastinha E realmente ter a paciência para lidar com a profissão de vendas Muitos desistem facilmente O Tarantino, inclusive, tem até uma frase muito importante O cineasta Tarantino diz As pessoas não perdem seus talentos As pessoas perdem a vontade de vencer Isso acontece muito na área de vendas Entendeu? Então, as pessoas, muitos vendedores Desistem no meio do caminho Desistem no primeiro não que o cliente realmente diz Na primeira objeção que é colocada E o vendedor realmente é faixa 1 Os vendedores campeões Eles têm comportamentos e atitudes diferentes Primeiramente, eles não andam em bandos Eles sabem onde está Eles não afoem a seca ao vento Eles não estão levados em qualquer direção Eles sabem onde está Eles sabem onde quer chegar Portanto, os vendedores campeões Nunca, nunca faltarão empregos No mercado para esses profissionais Poxa, legal Mas, olha só Na contramão disso Hoje, se a gente Você aí, meu amigo Minha amiga do outro lado da telinha Se você abrir agora O classificado do seu jornal Da sua cidade Infelizmente ou felizmente Todo mundo vai ver A maior parte dos anúncios De classificados de emprego Para a área de vendas Se você falou que os campeões Sempre não estão parados Eles estão sempre bem empregados Por que o vice-campeão Terceiro lugar Quarto lugar Quinto, sexto Até o vigésimo lugar Está sempre procurando emprego Por quê? Justamente porque as empresas Procuram esses profissionais preparados Lidar com vendas hoje Não é qualquer pessoa Não é qualquer pessoa Que pode realmente Trabalhar com vendas Primeiramente Você tem que ter um perfil adequado Para isso Uma pessoa realmente Que sabe desenvolver Os melhores relacionamentos Pessoas de fase de comunicação Isso já ajuda bastante Mas para que você seja Realmente um campeão De fato em vendas Você tem que estudar vendas Pesquisar vendas Estudar justamente O comportamento do cliente Porque o mundo tem mudado Constantemente E o próprio consumidor Ele mudou suas posturas Tem gente que acredita Que o vendedor é nato É, exatamente Tem gente que acredita Então existe médico nato Terrorista nato Estuprador nato Existe isso né Pois é Desculpa gente Eu tenho que intervir agora Até somar com o que O nosso amigo Luciano Está falando Não existe nada nato Você pode aprender Você pode nascer Com algumas predisposições Mas se você não estudá-las Se você não se desenvolver Se você não procurar Consultoria Agência Livros Cognição Treinamentos Palestras Aulas Você cara Vai perder para o seu concorrente E tem um adagio popular Que diz o seguinte Que camarão que fica parado A onda leva A onda leva Obrigado.